A Ordem dos Biomédicos Clínicos de Angola assinalou nesta quinta-feira o Dia Internacional das Ciências Biomédicas com uma abordagem sobre o papel do biomédico no diagnóstico e combate à Covid-19. Os especialistas procuraram, desta forma, promover, reconhecer e divulgar a importância das ciências biomédicas laboratoriais na medicina moderna e no sistema de saúde em particular e da sociedade em geral. A propósito da data, o Secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Inocencio, avançou que o papel do biomédico clínico na saúde pública é incontestável e indispensável, visto que está munido de ferramentas que proporcionam o rastreio de patologias na sociedade. Vale ressaltar que esta Ordem tem por obrigação fazer propostas concretas, com vistas a melhorarmos o nosso diagnóstico e não só mais à frente melhorarmos a vida dos nossos cidadãos a nível do nosso país. Também devo incentivar os membros da Ordem em serem conscientes, na melhoria, na formação contínua, em irmos para formações não só a nível superior, mas também a nível de mestrado, doutoramento, e com isto, proximamente um desafio que lançamos, de sermos capazes também a nível do nosso país, não só de detectar novas variantes, mas também de, dentro da investigação, sermos capazes também de descobrir algo que até hoje não foi descoberto. Esse desafio está aqui lançado nesta sala. Já o bastionário dos biomédicos clínicos de Angola, Joaquim Levita, fez saber que as ciências biomédicas laboratoriais são um conceito novo e a missão da organização é promoção da mesma. A nível da licenciatura, a nível da graduação, o nosso país ainda não tem a formação integrada em ciências biomédicas laboratoriais. Estamos com a graduação, que está na licenciatura, em análises clínicas e saúde pública, mas que a nível internacional, de acordo com as orientações da Federação Internacional das Ciências Biomédicas Laboratoriais e da OMS, a licenciatura passará brevemente a englobar as ciências biomédicas laboratoriais, com saídas profissionais em análises clínicas e saúde pública, em patologia citológica, patologia fórense e tanatológica, isto a nível da licenciatura, com subsequente pós-graduação em mais de 30 áreas profissionalizadas, que é a saúde pública, epidemiologia, hematologia, microbiologia, biologia molecular, reprodução assistida, psicologia clínica, biotecnologia, enfim. Conforme o especialista, o maior desafio da Ordem neste momento é efetuar o cadastramento à atribuição das carteiras profissionais e as licenças de aprendizagem de estágio.